E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje temos dois airdrops, a informação de dois airdrops que pagaram e vamos fazer outros airdrops aqui que a gente recebeu. Airdrop de formulário, airdrop de exchange, airdrop de telegram, tem de tudo aqui no canal, ok? Vamos lá, primeiro aqui na Asbit, um airdrop que a gente fez aí, que a gente trouxe no canal da Kiwi Go. Pagou quatro unidades, não é muita coisa, dá mais ou menos 549 satoshis, aí aproximadamente 30 e poucos centavos de dólar, mais ou menos aí uns... Um dólar e... é um real e sessenta, um real e setenta, pouquinha coisa, mas pelo menos entrou. Então já é algo que a gente tem aqui da KGO, aí dá pra ver aqui desse lado, deixa eu ver aqui se dá pra gente ver aqui, ok, 32 centavos de dólar é o que ela pagou aqui dessa Kiwi Go, ok? Outro airdrop que pagou também, abraçou o wallet aí da Safepal, A gente trouxe esse airdrop aqui no canal, é da TKO, inclusive eu mostrei pra vocês que eles já tinham liberado o pagamento, mais agora que entrou na carteira, aqui ó, 6.69 TKO, que vale 14 dólares e 46 agora, mais uma fraçãozinha aqui de Safepal, mais 30 centavos de Safepal, então recebemos 14 dólares e 76 centavos, dá mais ou menos 85 reais aí, mais um airdrop pagou. E verifique se você fez aí esse airdrop ou não, ok? Se recebeu, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber que você tá começando, enchendo o bolso de Satoshi. Então vamos lá, começando aqui, vamos fazer aqui esse airdrop da KongDefy, várias pessoas me mandaram pelo e-mail e eu vou fazer esse airdrop aqui pra gente participar aí e vocês saberem como faz, ok? A KongDefy, ela promete, deixa eu ver se ela diz aqui, 75 mil Kong para cada pessoa. Começou dia 9 de abril, termina dia 25 de abril e o pagamento será uma semana após o término, então deve pagar no começo de maio, ok? Então vamos ganhar essas moedinhas aí, vamos entrar aqui no grupo deles do Telegram, ok? Colocar já a nossa resposta aqui. Eu vou colocar o meu username do Twitter, que eu já sei aqui o que é. E vamos retwittar, ok? Seguir o Kong no Twitter, ok? E vamos retwittar e taguear três amigos aqui esse post que o Kong tem aqui, ok? Ele quer que a gente retwitt e tagueando três amigos. Então, eu vou retwittar com o comentário e já vou taguear três amigos. Tagueando os três amigos, envio e pego o meu link do retwitt, ok? Venho aqui, vamos fazer o link do retwitt. Copio aqui em cima no navegador. Volto lá. No formulário e coloco aqui o meu retwitt. E aí o endereço BEP20 da Trust Wallet, da própria SafePal também, você pode colocar. Eu confio sempre ou Metamask ou Trust Wallet. Metamask se é da rede Binance Smart Chain, ok? Por isso que eu digo, é mais fácil o Trust Wallet, já fica guardado na sua wallet, já fica tudo direitinho lá, ok? Aqui, Trust Wallet. Enviado o formulário aí, agora vamos para o próximo airdrop aí que a gente vai fazer. Vamos fazer esse airdrop de Telegram da Fenix DeFi X, ok? Eles têm o site deles aqui, você pode conhecer o site da Fenix DeFi, ok? Mesmo estilo do site da SeedFound que a gente recebeu e olha, acaba em 12 horas. Então, eu vou ter que soltar esse vídeo agora mesmo à noite. Desculpa, eu ia soltar só amanhã de manhã, mas vou ter que liberar agora porque acaba em 12 horas e eu quero que vocês façam, ok? Quer dizer, acaba em 12 horas a venda, né? Não é o airdrop, mas deixa eu ver o airdrop para ver em quanto tempo eles acabam aí, ok? Vamos dar Start aqui. Vamos preencher o Captcha. Esse vai ser aquele videozinho do airdrop da madrugada. Vamos aí, eles prometem 8 Fenix por completar todas as tarefas e 3 por cada referido. Então, vamos completar as nossas tarefas aqui, ok? Submeter nossos detalhes. Telegram. Vamos seguir aqui no Telegram. Tem que responder aí a continha. Tem que esperar que ele bota meu nome. Será que eu vou colocar 6 e ele aceita? Ok, vamos seguir aqui. Entrar no Telegram deles, ok? Entrando no Telegram deles. Vamos colocar Done. Seguir no Twitter e retweetar o post fixado aí, ok? Olha que aqui ele não diz, mas aqui diz que tem que taguear 3 amigos com essas hashtags aqui, ó. Atenção, ó. Copia essas hashtags que tem que usar ela para taguear 3 amigos no post fixado. E eles não falam para a gente poder fazer, ok? Ok, tagueei e coloquei as hashtags que tinha que fazer, ok? E vou colocar também essa mesma coisa aqui nos comentários, porque eu aprendi que seguro morreu de velho, né? Então, aqui. Eu vou até dar like também nesse post. Vou fazer logo tudo. Cabelo, barba e bigode. Se visco completo. E aí ele quer o meu perfil do Twitter, ok? Ele quer agora o retweet link que eu retwittei com a tag e tudo direitinho, ok? Eu venho aqui, abro o meu perfil, pego o post, colo aqui em cima e envio para eles o link, ok? E agora o endereço Binance Smart Chain. Eu vou deixar sempre na descrição o vídeo onde ensina você como pegar o seu endereço Binance Smart Chain. E não envie de exchange, tá vendo? Pode encontrar na Trust Wallet ou SafePal. Ok, enviado. Aí tem o seu link de referido. Você pode pegar o seu link de referido. E se quiser, toma print aqui do seu airdrop para você ter certeza se no futuro você recebeu ele ou não. Você vai poder ir conferindo aí, beleza? Então é isso. Mais dois airdrops feitos aí. Tem muito mais coisa para eu trazer para vocês, gente, mas é muito vídeo. Então eu peço desculpa por ter tanto vídeo diariamente, mas é porque é muita oportunidade. E como a gente não sabe quem paga e quem não paga, eu tenho que trazer tudo aqui para vocês, beleza? Encher o seu bolso de satoshi é o meu compromisso com vocês para que daqui a 5 a 10 anos você realmente puder mudar de vida e olhar para trás e dizer valeu a pena aquele tempo que eu passei em frente ao computador juntando satoshis porque hoje, 10 anos depois que o Bitcoin já passou 500 mil dólares, esses satoshis já estão valendo muito na minha conta, beleza? Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.